Foi um investimento muito positivo com que nós nos deparamos quando assumimos responsabilidades no município, mas que temos procurado vir a engrandecer, a dinamizar e a tornar cada vez mais atrativo. São cerca de meio milhão de pessoas que já passou por esta quinta pedagógica, passamos de cerca de 20 mil visitantes para quase 50 mil e isso é também testemunho das condições que aqui hoje existem para promover este intercâmbio que eu aqui assinalava entre a nossa dimensão mais urbana e a dimensão rural do Conselho, de fazer um encontro intergeracional entre representantes das várias escalões etários também do nosso Conselho, muitas escolas, muitas instituições sociais, de muitas entidades parceiras que de facto valorizam e muito o trabalho que de uma forma absolutamente dedicada, extraordinária, a nossa equipa aqui tem concretizado. São muitos e cada vez mais os bracarenses que conhecem este espaço e que usufruem deste espaço numa base regular ou em cada uma dessas iniciativas e são também mais, cada vez mais, os visitantes que de outros concelhos acorrem à cidade de Braga para conhecer especificamente a quinta pedagógica. O balanço, a meu ver, é francamente positivo. Temos tido crescimento significativo ano após ano, temos tido reforço do equipamento que também é muito importante e o futuro é risonho, o futuro é crescimento, saber receber os grupos com a qualidade de sempre, diversificar atividades e manter um crescimento sustentado, adequado aos meios e ao equipamento que temos. Nós neste momento somos, digamos, um serviço além fronteiras, já captámos muito público, que não é de Braga, mas estamos sempre empenhados em servir o melhor possível cada um dos grupos que nos visita, assim como cada tipo de público também, porque trabalhamos não só com as crianças, adultas, como com os séniores, como com jovens e adultos com necessidades educativas específicas.